E aí galera, Alexandre Leps aqui, e essa madrugada a Capcom trouxe novidades sobre Monster Hunter Road Iceborne Vamos ter mudança na forma que os eventos são entregues no jogo, vamos ter um grande update chegando em breve ao game também, beleza? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, eu deixo as redes sociais do canal aí na descrição, não deixe de conferir assim como os outros canais também E se você é novo por aqui, fica o convite para se inscrever e se não quiser perder nada, dá um confere no sininho das notificações para que o YouTube te notifique de novos vídeos, ok? Dito isso então, vamos lá que tem bastante informação para trazer para vocês no vídeo de hoje Vamos começar falando de um pacote de itens que eles vão estar dando de presente a partir do dia 6 de novembro para quem fizer o login diário no game, ok? Esse pacote de itens vai ser entregue entre o período de 6 de novembro ao 27 de novembro, quando você fizer o login Durante esse período você vai receber esse pacote de itens uma vez apenas Esse pacote de itens vai conter o seguinte, 30 vouchers para você utilizar na cantina e sempre pegar comidas frescas Vai ter ainda 100 mega nutrientes que normalmente é utilizado para você fazer poção máxima Se eu não me engano também poção ancestral Vai vir 100 extratos nutritivos normalmente utilizados para fazer isotônicos e deixar sua estamina sempre topada Vai vir também aquela escama de peixe sushi que normalmente você utiliza para afiar a arma de forma muito rápida Basta uma afiação e a arma já retorna ao normal E tem uma outra escama que é uma laranjadinha, vou deixar a imagem na tela para vocês Quem souber, comenta, eu não lembro nem o nome e nem o efeito dela agora no momento que eu estou gravando o vídeo, ok? Esse é o pacote de itens, basta fazer o login durante esse período e você vai estar recebendo esse presente E a outra grande mudança, e essa é muito bem-vinda, que vai vir junto do update 15.10 Que deve ser entregue no início de dezembro Vai ser a mudança do cerco Safjiva Ele agora vai ter novos balanceamentos para quem joga em modo solo e também para quem joga em modo dupla Beleza? Isso era uma coisa que a gente pedia muito para a Capcom Porque é muito chato, né? Você depender sempre de reunir uma porrada de jogadores para conseguir fazer um cerco Nem sempre você consegue reunir os seus amigos no mesmo horário Às vezes é muito chato ficar procurando sessões com pessoas aleatórias E você pega a sessão no meio do caminho, sabe? Tem muita gente que prefere jogar como lobo solitário Que prefere jogar full solo mesmo E não tinha essa opção para cerco Então muita gente criticava mesmo esses cercos por conta disso E agora finalmente mais uma vez Assim como a Capcom fez para a Curve Permitiu agora que a gente matasse a Curve no Master Rank Agora pelo menos vai ter essa possibilidade de fazer a Safjiva com um e dois players E vai estar totalmente balanceado para jogar no solo e também em dupla, ok? Porém é importante que vocês saibam Que a Safjiva que vai chegar agora no período de 20 de novembro até 4 de dezembro Ela ainda vai estar na dificuldade atual, ok? A próxima Safjiva ainda que vai vir depois do dia 4 de dezembro É que já vai estar no novo nível de dificuldade, beleza? Só para vocês saberem não jogar aí nesse período Achando que já dá para jogar solo e não vai dar Ainda vai estar do modo que a gente conhece, modo multiplayer Outra mudança importante é aqueles bilhetes e tickets Que eram exclusivos dos eventos de estação Normalmente você só poderia pegar durante o festival Agora depois desse update Você vai poder fazer esses bilhetes exclusivos também A velha anciã Então você vai poder fazer aquelas armaduras temáticas Que normalmente você precisava esperar o evento, né? Que o festival retornar para você conseguir o bilhete novamente Agora sem problemas, só ir na velha anciã Ver os materiais necessários para você poder fazer o bilhete Aí você pode fazer tanta armadura temática Como armadura em camadas que era exclusiva dos festivais de estação E agora no final do ano vai ter novos festivais Pelo que eu entendi na tradução do japonês para o português Eles colocaram como festa brilhante Vai começar no dia 20 de novembro e vai até 4 de dezembro Essa festa brilhante no caso E no dia 18 de dezembro até o dia 15 de janeiro Vai ter um reenvio desse mesmo evento Desse mesmo festival, ok? Então repetindo de 20 de novembro até 4 de dezembro Essa festa brilhante E depois novamente 18 de dezembro até 15 de janeiro Depois vai ter um festival de agradecimento Que vai do período de 15 de janeiro até 29 de janeiro São esses os festivais programados agora Para o final do ano Ainda não sabemos quais vão ser as recompensas Armaduras, o que ele vai dar Mas já podemos saber que pelo menos esses festivais Estão programados para essas datas Depois desse período de 29 de janeiro A forma como os eventos de Iceborne serão entregues Vai mudar Basicamente será realizada aí Uma alternância entre eventos regulares e sazonais A cada duas semanas Ou seja, duas semanas fica ali como se estivesse sem festival Passou essas duas semanas Entra algum festival novo E aí você tem todos os benefícios dos festivais Durante o período de duas semanas O vaporizador, por exemplo, fica mais barato As comidas, as vendas nas lojas ficam mais baratas Tem os bilhetes limitados São diárias Então a cada duas semanas vai ter uma alternância entre isso Duas semanas é como se estivesse fora de período de festival Outras duas semanas como se você estivesse em festival Ok? E vai ficar nesse modo meio que automático Meio que para eles não terem mais que ficarem se preocupando É dessa forma que eu entendo Eu acho que o foco vai ser Monster Hunter Rise A partir do dia 29 de janeiro de 2021 Beleza? E o que eles disseram? Que depois ali de 29 de janeiro Todas as missões de eventos serão permanentes É isso mesmo que você ouviu Com exceção da Saf Jiva e da Curve Tarot Que essas sim vão estar alternando a cada duas semanas Uma com a outra Ok? Então sai Saf, entra Curve Sai Curve, entra Saf A maneira que já conhecemos As demais missões de eventos Missões raras Tudo vai ficar permanente Todos os dias que você entrar no jogo E for lá no quadro de eventos Todas as missões vão estar lá O que vai mudar basicamente É o seu login diário E também as limitadas Vaporizador e essas coisas Que mudam quando está em período de festival Ou não A cada duas semanas também Como eu já expliquei E para concluir Eles disseram que vão continuar sempre Consertando bugs Trazendo melhorias no jogo Que forem identificadas pelo time E também pelos jogadores Futuras atualizações Devem ser anunciadas mais pelo Twitter E também no cronograma de eventos do site Que vai continuar lá Permanente Então é só continuar acompanhando Os principais canais Oficiais da Capcom Tanto no site de Monster Hunter World Iceborne Como no Twitter Ok? Essas são as principais mudanças Meus amigos Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês Para mim é uma clara mudança De que estamos chegando Mesmo na reta final de Iceborne Vão colocar todos os eventos permanentes Vai automatizar todo o sistema E o foco deles vai ser o Monster Hunter Rise Que chega em Março Dia 26 de Março A gente vai trazer também Bastante conteúdo por aqui O que vocês acharam? Entenderam? Ficou alguma dúvida? Deixa aí nos comentários Que eu vou estar respondendo Ficaram felizes? Ficaram tristes? Comenta aí Eu gostaria muito de saber A opinião de vocês Beleza? Então esse foi o vídeo Mas é isso meus amigos Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu Fui